Like, manda um pix, segue o Jesus mais seguido do Brasil, rumo aos 100 mil, hein meu povo? Obrigado aí aos mais de 91 mil seguidores nesse canal, e por favor Brasil, ajuda a chegar em 100 likes nesse vídeo aqui pra gente conseguir aumentar o número de inscritos nesse canal logo. Bom, o Monark, pessoal, olha, vamos lá, olha lá, eu esqueci até de pegar a captura de tela, vamos ver se tá aqui pronto, ó. Opa, valendo, vou até fechar aqui pra vocês aqui, pra ficar com a imagem melhor, vamos lá, um, dois, três e gravando. Não tem outra tradução? Ó, vou falar um bagulho aqui e não me processa, eu acho que tu foi burro pra caralho duas vezes. Nossa! Não me processa. Só duas? Como é que a gente fala pra não processar outra? Ah, você tá do núcleo, né? Com todo o respeito, o Igor do Flo que fala isso, o carioca fala assim, né, com todo o respeito, mas você foi burro pra caralho. Fala aí, quais coisas? Não, porque assim, ó, o Monark, mano... Bom, eu acho que o Monark foi burro umas 50 mil vezes, mas vamos ver quais foram as duas vezes aqui que o Negão vai mandar a real. Eu tô indignado de saber que os caras... Mano, o cara grande acusou, vários acusaram o Monark de nazista, ele não processou nenhum. Se sou eu, processo todos. É coerente, ele é coerente com o que ele acredita. Se sou eu, processo todos, tá ligado? Eu também. E... Quer ver? Era disso e tinha um outro bagulho... Ah, e outra coisa também, que é um bagulho que eu fico puto, tá ligado? O que não falta agora no YouTube é cara ganhando dinheiro com o conteúdo do Monark. E tipo assim, uma coisa... Eita, lasqueira, será que ele tá falando de quem? Do Luíde? Eu acho que é pro Luíde. Você fazer um react aquilo que tá rolando aqui agora, tá ligado? Tá rolando essa conversa aqui agora e o cara entra fazendo react como se ele fosse o quarto elemento. Eu acho isso do caralho. Quando o cara é o quarto elemento e ele diz, ó... Tipo assim, mano, não é... Pô, esse Monark é burro ou isso e aquilo. Não, quando o cara chega e diz assim, ó... Na minha opinião, deixa o Negão falar, deixa o Leonardo falar, deixa o Monark falar. Para e fala assim, ó... Na minha opinião é o seguinte. É assim, 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 assado. Não concordo com o Leonardo, não concordo com o Negão, não concordo com o Monark. Nós três não vamos conseguir responder porque o cara tá fazendo react. Ele não foi convidado. É a dinâmica. Tá ligado? E ele tem, pelo que eu sei, portas abertas. Tem muito cara reagindo, é. Pra vir aqui. O que eu fico puto, tá ligado? É o cara que esculacha o Monark. Ele vive do conteúdo do Monark. Tipo assim, se o Monark tá e quiser acabar... Ó, mas... O próprio Monark já cansou milhares e milhares de vezes até estimular a galera a fazer react, a fazer corte e tudo mais. Então, assim, o Negão aqui já tá cagando pela boca. Mas, enfim, vamos deixar ele falar. O cara acabou. Não, não é tão assim. É assim, Monark. Os caras têm um público. Eu contaria pelo menos um set. Não, mas você é um... Que vive de Monark. Você é um... Eu ajudo, eles aumentarem a... Não, isso que eu tô falando. Você é um assunto... Você talvez não tenha essa... Mas você é um assunto que engaja muito nesse público. Entende? Isso. E eu vou até citar um exemplo de um cara que reagiu ao nosso. Ao nosso último que a gente tava aqui. O Luíde lá. Aquele Luíde. O Luíde é legal, mano. Eu gosto do Luíde. Mas o Luíde, eu gosto. Eu acho legal. É, chama o Luíde, moleque. Luíde, não vê? Você é anti-horário, você tem que chamar o Luíde. Não, isso que eu ia falar. Por exemplo, vou aceitar o Luíde. O Luíde é um cara que ele fez um react. Porque eu vi o react. Foi o único react que eu vi lá do nosso podcast. O Luíde não quer ir no Monark. Aquele arrombado do Luíde, ele tripou esse teco. Não, e outro dia abriu. Olha, deixa eu só contar isso rapidinho. Outro dia, eu tomou seu pai. Aí meu filho falou assim pra mim. Pai, você ouviu que abriu uma churrascaria da hora lá na Tiradentes? Aí eu falei, eu vi aquele pau no cu do Luíde. Não, a gente não fala disso, né? E abriu do lado do açougue que eu falei que tinha aberto. Não, não, mas o Luíde. Eu tinha que falar. Eu cito o exemplo. Do lado, mano, do lado. Isso é aquele pau no cu do Luíde. Porque o Luíde é um comunista e é um cara de esquerda. Mas eu gosto dele, eu gosto dele. Ele fez um react como um cara de esquerda. Porque eu dou risada. Mesmo ele zoando, eu dou risada. Mas ele faz um react leve. Ele faz um react de boa. Já foi pior. Já foi pior. Já teve as tendências de me esculachar tudo. É. Não podia, assim. Mas ele foi recalmando um pouquinho. Mas hoje eu vou dizer que ele tá assim. Agora, tem uns e outros que eu não vou aí eu. Aí esses eu não vou citar o nome. É o comunista de sofá. É. Porque quando é pra atacar, eu não gosto de citar muito o nome. Mas tem outros aí que, né, de repente começa a conter. Um, outro aí. O negão já falou em alguns outros momentos. Já é um escudo de burro. Que são uns caras que são assim, que falam que tem que matar, que tem que morrer, que tem que pra cá. Ô, louca. Aí não. Aí não. Havaianas. As chinelas de pau, ó. Foi falar em lasqueira. Ô, meu Deus do céu, hein. Vou perder a monetização do meu vídeo com essa brincadeira aqui. Vamos lá. Vamos lá. Ou que pega a porra do seu conteúdo e não deixa nem a gente falar. Que é o que me deixa mais puto. Tá risada, faz chacota. É. De forma debochada. Ou pausa. Ou tipo assim, que nem você falou agora. Ou de forma debochada. Aí pausa. E o cara faz um discurso em cima daquilo. Tá ligado? Aí volta no Leonardo falando de novo. E pronto. E para. Aí eu fico. Ah, vai tomar um cu, caralho. Porra, você tá esculachando o podcast do maluco. Que você é cuzão pra caralho e não vai lá. Então é porque a gente tá convidando aqui. Vocês também aí. Todos. Vocês. O Luiz, não. Eu não chamo o Luiz de cuzão porque eu gosto dele. Tá ligado? Ele zoa, mas eu gosto desse filho da puta porque eu dou risada com ele. Tá ligado? Mas os outros assim, mano. É isso aí. Ó, galera. Eu tô chegando em 100 mil seguidores. 10 anos de história. Se o Monarca me chamar, eu teria o enorme prazer de ir lá e trocar uma ideia com ele. Enfim. Ficar aí aberto as portas, né? Isso tem que ser muito cuzão. E eu acho o Monarca muito burro de não falar assim, ô irmão, na moral, tu faz essa porra direito ou você vai tomar um ban? Tá ligado? Vai tomar um strike, sei lá, mano. Eu não vou dar strike em ninguém, cara. Aí, tá vendo? Mas com todo respeito. O Monarca é muito bom. Ele não faz nada contra ninguém. O Monarca é muito legal, velho. Contra ninguém. Eu não vou fazer porque isso é assim que a gente entra. Cara, todo mundo que é processado pra caralho é porque fica processando também. Aí fica igual o Nando Moro e o Felipe Neto processando. Todo mundo fica se processando. O Nando tá processando pra caralho, né? Chega uma hora que você não sabe se você tá ganhando ou perdendo. Chega o meu advogado. Bom, tem que tirar meu chapéu pro Monarca. Nesse ponto a gente tem que mandar o Monarca pro céu. Porque, enfim, eu não sei se ele é um cara gente boa demais ou a gente pode chamar ele de otário. Mas, enfim, eu só tô querendo... Deixa aí nos comentários. Gente, é gente fina demais. É bobo demais. O que é o Monarca? Como descrever Monarca? Você tem que ter duas contas. A conta do que vai entrando e a conta do que vai sair. Mas eu entendo. Porque abre precedentes. Quando você protesta, abre precedentes pro cara processar, né? Sim. Aí você entra no jogo. É um jogo improdutivo. Porque fica um processando o outro, perdendo o outro. dando trabalho pro Estado resolver ego de gente imbecil, entendeu? Enquanto o Estado poderia estar resolvendo assassinatos, estupros, corrupção, a forte, tá ligado? E aí eu não faço questão. Eu nunca vou processar ninguém, eu nunca vou processar, eu nunca vou pedir pro YouTube tirar o conteúdo de alguém porque ele tá falando algo que eu não gosto sobre mim. Mesmo ele sendo injusto comigo ou me menosprezando. Tem um que ser injusto pra caralho. Ah, sempre. Pra caralho, velho. Que eu olho assim e eu falo, mano, nem fudendo. É porque dá clique, né? A galera gosta de me odiar. É um passatempo de me odiar. Eu olho assim e eu falo, mano, não deixaria, sei lá, mano. É da clique, né? Dá engajamento. Eu acho, mano, que é pura inveja. Na moral, eu vejo como inveja, mano. Porque o Monarca... Você já viu uma tag... Acho que é uma tag que fala, né? Quando é um bagulho que bomba, assim. Que é uma imagem que tá escrito assim. É tipo do Goku. Puta que pariu. Puta que pariu. Por que vocês colocaram o Monarca nos três? A primeira vez que eu vi, eu chorei de rir. Mas é um assunto que... Eu gosto desse meme. É um meme, é assim que fala. Sim, sim. É um meme, mano. Mas ao mesmo tempo, sabe o que é engraçado também? Uma coisa que é engraçada. Que ao mesmo tempo que você é um assunto que engaja e faz o cara ter clique e, consequentemente, ter grana e tal. Eu vejo que os casos, eles também, ao mesmo tempo, simultaneamente, querem te apagar. Querem que você assuma. É, por exemplo... Menos os que fazem act. Não. Não, mas é impressionante. Cara, eu também, ó. O desejo que o Monarca fique aqui na internet por muitos e muitos anos ainda. Mas, enfim. Que ele seja cancelado por muitas e muitas vezes também. É claro, né? Não tem como. Não, ajuda aí. Isso aí, lutem contra a minha censura. Não, porque é impressionante. Porque até vi lá... Aí, se me permite, Monarca, tem mais um... Uma burrice minha. Não, não, não. Com todo respeito. Uma propaganda. Não, não, uma propaganda. Porque o Negão, eu vi que ele lançou lá o podcast dele e tal. Tô chamando os comentários. E eu falei, né, na minha rede que eu queria... Que eu vou também fazer o meu lá em parceria com o pessoal do Feras. E eu ia te amar pra ser o primeiro e tal. Porra, centenas e centenas de comentários. Meu, agora, deixando de seguir você. Como que você dá palco pra um fascista como esse? Porque o meu... Não, o Monarca não é nem fascista. O Monarca é um grau a mais. É. Ele é o nazista. Porque eu já tô chegando em Hitler, já. É um degrau a mais. O cara que sente alguma simpatia por mim, por conta do meu histórico na Jovem Poe, ele é de esquerda. Ele é de esquerda. Então, se eu posto que, sei lá, eu vou ter como convidado, no podcast, um cara como o Monarca, o cara, ele esculacha. E ele fala assim, por que que ainda dão espaço pra esse cara? Por que que... Pô, deixando de seguir você, porque eu sempre suspeitei que você já trabalhava Jovem Pan, né? Agora dando espaço pro Monarca. Você é um falso esquerdista. Eu sei que você tá... Cavalo de Troia. É, você... O Luíde, quando falou dele, falou assim, é... Ele fala que já foi PT, né? Não, ele falou assim, falou, meu, você não é um petista? Fala alguma coisa aí, que eu tava quieto uma hora. Porque o negão e você... Porque o negão, às vezes, ele fala pra cacete, né? Ele falou, eu ratinho. E o negão falou assim, e eu tava quieto. Aí ele falou, porra, cara, você não é um petista da mesa? Você não falou nada. Então, e os caras, eles não querem que você dê espaço. E aí, se você... E essa é a intolerância também na galera de esquerda. E que tem na direita também. Isso é evidente. Tá, sim, é evidente, claro. Não é ser... E é impressionante. E isso me deixa muito puto, cara. Mas mais do que puto, isso me deixa triste. Assim, a situação na qual a gente se encontra me deixa muito triste. Você não acha que é porque o pessoal de esquerda gosta muito de se lamber? Tipo assim, quando você vê um podcast, um debate, assim, do pessoal mais à esquerda, é muito... É um negócio que o Paulo Matias zoou, né? Quando eu entrevistei ele, que ele fala assim, ah, eu não gosto desse debate onde todo mundo se concorda. Que fica, não, é uma disputa de quem se concorda mais. Não, mas todo mundo, né? Direito todo mundo que é assim. Ô, Brasil, vocês concordam com o Negão? Vocês acham que o Monarca deveria ter metido processo em geral? Ou não? O Monarca tá correto em não processar ninguém e manter aí a sua atividade na liberdade de expressão? Cara, eu fiquei muito feliz que o Monarca hoje, nesse podcast específico, não citou nada em relação ao quê? Ao Lula e à ditadura. Bom, já é um bom começo. Talvez ele esteja melhorando e merecendo uma vaga pra ir pro céu. Ô, meu povo, ajuda eu a chegar em 100 mil seguidores. Deixa o teu likezão aí. Se quiser ajudar no fixo, vai estar aqui debaixo. É nóis. Abraço, agravo. Vê a Cibernet aqui. Fui. Obrigado.